o cabelo foca gente é pipoca com desafio oi gente oi gente vai fazer um jogo de mapa a desculpa que não vai dar um pouco porque eu tô doente então a gente vai fazer na hora quando mesmo em português é o desafio da boca de caçapa a gente e esse desafio é muito engraçado porque você fica com a boca assim ó e você tem que beber a você tem que comer e você tem que falar as palavras as pessoas têm que tentar adivinhar vai abrir o negócio gente de dentista a gente comprou isso aqui na loja de um dólar chamada dólar 3 assim é esquisito então explicar esse negócio aqui é muito grande a boca de luiz então tudo isso vai ser a júri e tá cheio de pipoca nos dentes eu vou não dizer quem ganhou tá ó você vai falar e eu vou tentar adivinhar depois eu vou falar vocês vão tentar adivinhar quem começa vai 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 eu tô indo só dar pra te caras esse é sombra de creme é sombra de quem tá lá tudo é sombra de queim e esse é sombra de creme Pensa com sopa de creme. Sopa de creme. Azeitei? Vamos lá. Sashicha e bacon. Sashicha e bacon. French fries. Sashicha e bacon. Sashicha e bacon. Bacon. Sashicha e bacon. Guaduroso. Guaduroso. Aula, comendo, Quelatina jusque- Gol não é de croissant? Gelatina, dizer no meu croissant Vai, gatina de croissant. Gelatina de pêssego no meu coração. Coração. No meu croissant? Gelatina de pêssego no meu coração. Vegetais são muito siriantes. Siriantes? Vegetais são muito siriantes. Siriantes que é siriante, né? Mas eu acho que são siriantes, eu acho. Vegetais são muito virantes. Vegetais são muito virantes. Vibrantes! Agora a luz, vamos ver. Bipoca! Eu gosto de pipoca! Tá com pipoca! Tá com pipoca? Tem um pipoca no sapo? Tá com pipoca no sapo? Tá com pipoca no sapo. Você não sabe? Não, não, não. Não, não, não. Só quem souber, escreva aqui embaixo. Bola! 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 Ele me atingiu com isso, gente! Gente, ai, eu não tô me aguentando. Jola! 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 A bola! Tem que gravar os olhos do dólar. Parece que tá sumindo. Ai, última vez, última vez, amor. Essa brincadeira é engraçada, tô fazendo mal. Quanto bem? Eu tô falando, eu tô jogando aqui, ó. O que? É o quê? Repita de novo. O que, menina? O que, menina? O show. O Jean. Mas o Jean... O que, menina? Repita aí. O que? O que, menina? O que? Repita, repita. Repita, repita. O Giló. O Giló? O Giló? O João, o João, o João, o João é engraçado, o João é engraçado, o João é engraçado, o que? O João, 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 Futebol é engraçado, engraçado e rápido, engraçado e rápido, engraçado, rápido, rapido, um pápido, um pápido, um só de delas, fala ai, um só de delas, um só de delas, um só de delas e um só de delas, um pouco, um pouco, um pouco. Futebol. Futebol. Estava passando um mar. A banana Você tá bom? Você tá boa? Você comeu macarrão? Você gosta de macarrão? É Veja que tá comendo o pé Você Você comeu ovo Você é o amor da minha vida Você comeu hummus Você comeu pipoca Você comeu Você é meu amigo Agora vamos ao desafio É comer o que importa Vamos lá E no próximo vídeo Vocês vão conferir a continuação Desse desafio Que tá ainda mais engraçado Gente, não deixem de conferir O próximo vídeo, tá bom? Eita, eu não quero que essa mulher feia não Quem? A gente táiano Íaj finde E aqui Pau 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 Don单 Pau Pau Obrigado.